Olá Família Pax, mais uma vez ao vivo aqui hoje com vocês, conversando com meu querido amigo Albano Macedo, ele que é o nosso astrólogo oficial lá na Pax, está com a gente há 40 anos, vai estar falando justamente sobre essa incrível, maravilhosa lua cheia do signo de Ares, a energia da Páscoa, de Renascimento, e vem novidade por aí, porque o Albano vai estar ministrando um curso imperdível de A a Z, para você como eu, que não entende de astrologia, está aí uma grande dica para você participar do curso intensivo, para que você possa estar aí renovando o seu aprendizado e o seu mapa astral sozinho, é muito importante nós observarmos o céu e saber quais são os aspectos que estão indicando nesse momento de mudança planetária. Bem-vindo ao Albano, tudo bem? Olá Carmen, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo bom? Tudo bem, eu vim correndo aqui, eu subi a escada, vim correndo. É fácil, tira, também, eu estou aqui. Quem tem uma noção, eu nem consegui ligar meu computador, isso quer dizer que eu não lembro qual é a live de amanhã, daqui a pouco você vai lá. É lógico, olha que sucesso, mas eu estou aqui, então tem que cumprir o horário. Pois é, é impressionante, né? Agora, é incrível, Carlinhos, você falou que o tempo ia passar mais rápido ainda esse ano, mas está demais. Mas, realmente, a minha cadeira já começou a dar peti, eu gosto. Está com a minha cadeira própria, eu sei, então ela vai descendo, entendeu? É impressionante, o tempo está voando mais do que a gente já imaginava que ia ser, né? Não é uma loucura isso? É uma coisa completamente... Eu estou, assim, analisando pelo seguinte, eu tenho trabalhado em casa e não tenho trânsito, não estou pegando carro para sair, para me deslocar, ou seja, teoricamente, um tempo que eu perderia. E mesmo assim, não dá tempo de fazer as coisas, tem que fazer. Eu também, eu acordo às quatro da manhã, hoje mesmo, eu olho às quatro da manhã. Quando você vai ver, já está na hora da live, está na hora do cachorro, está na hora do banho, está na hora, entendeu? Impressionante. Geralmente, entre quatro e cinco, eu faço um monte de coisa. Hoje não deu, eu só fiz uma. Com o computador, eu acho que realmente a história de encurtar o tempo deve estar começando agora no dia do Conselho Carlinhos, que é hoje. É, que é hoje, né? Vamos lá. E foi linda, foi linda, 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 linda. Foi emocionante. Realmente, algumas pessoas, elas têm o dom de trazer a arte na música, na voz. Enfim, eu fiquei muito tocado em vários momentos, eu fiquei muito impressionado com todo o conjunto, né, Carmen? Porque não foi uma live simples, foi realmente uma troca de energia muito forte. Dava para sentir isso, assim, muito intenso. Isso só é o reflexo, realmente, dessa vida fantástica que você tem de dedicação e todo esse tempo, né? Eu quis fazer alguma coisa, porque desde que a minha mãe fez a passagem, há quatro anos, eu nunca mais fiz nada aqui em casa. Ah, aliás, ninguém fez nada. E eu falei, são 60 anos, né? E seis é o número do coração, é o número da família. Eu falei, o Pax está mais perto do que nunca e cresceu muito nos últimos anos para cá, foi conta desse desenvolvimento social, eu estou todo dia rezando. E eu adoro música, eu falei, não, eu vou reunir as pessoas no Zoom. A gente já tinha feito festa no Zoom desde o ano passado, né? Fizemos o Natal, fizemos o Divalito, o Festival das Louras. Falei, ah, vou fazer o aniversário. E aí, eu chamei os músicos, né? Porque, para mim, festa sem música, não é festa, né? E eu fiquei muito feliz, realmente, muito feliz com todos. Não dava tempo de todo mundo falar, por isso que eu só chamo meus amigos internacionais, gente que eu não via fazia tempo, inclusive. Enfim, mas eu estou muito feliz que todas as pessoas puderam receber essas energias, porque celebrar a vida é importante. É importante. Dessa situação, desse caos aparente, eu também estou passando para o mundo, coisa, aquilo, na casa. Mas eu acho que tudo tem o seu motivo, tem a sua energia, tudo tem o seu sentido, né? Então, celebrar é hora de celebrar, rezar é hora de rezar, ficar quieta é hora de ficar quieta, tomar decisão é tomar decisão. E eu adorei que as pessoas partam da festa. Eu desejo que possa fazer muito mais festas para todos, não só de aniversário, mas todas as datas aí que o mestre decidiu. E aí, vamos falar da Paua, Lua? Vamos, vamos sim, vamos falar. Eu estou aqui acertando só alguns pontos aqui. É assim mesmo, né? A gente, no ar, a gente acaba tendo que improvisar aqui algumas coisas. Mas tudo bem. O que eu preparei, tá, Carmen? Eu acho que a gente ainda está sobre a Lua cheia. E sobre a Lua cheia é importante a gente ainda ressaltar, porque a gente tem o conceito cristão, né? De que a Páscoa é na sexta-feira, sábado e domingo. Porque todo ano ocorre sempre na sexta, sábado e domingo, né? Na verdade, essa colocação tem muito a ver com a passagem de Jesus e toda uma história de que a coisa começou na sexta-feira, dia da semana regido por Vênus, no horário das seis horas regido por Vênus. E a gente tem o sábado e o domingo. Só que a gente tem que lembrar que existe a Páscoa judaica, que é o Pessá, e como Jesus era judeu, ele fez tudo. E aí eu vou trazer uma visão astrológica para as pessoas um pouco... Sair um pouco fora do contexto religioso. Simplesmente até gosto de brincar para forçar mesmo a situação de sair um pouco fora da questão religiosa. Ele provocou uma situação para que a coisa acontecesse, porque óbvio que ele sabia que tudo ia acontecer, estava tudo pré-determinado, enfim, a egrégora estava caminhando para aquilo, enfim. E que a coisa teria que ser numa data muito especial. E essa data muito especial era a Páscoa, e que nós estamos vivendo. E todo ano, astrologicamente, a gente vive um portal energético nessa fase muito forte, que é a Lua cheia de Ares. Ou melhor dizendo, a Lua cheia do signo de Ares, na passagem do Sol por Ares com a Lua oposta à Ares, que é Libra. Então, esse eixo que marca o primeiro eixo de todos os outros que vão vir pelo ano, marca o início do primeiro Lua cheia do ano novo astrológico. Um pouco antes, uma semana antes, nós tivemos a Lua nova, que foi um grande marco também do ciclo. Então, duas semanas antes, 14 dias antes, a Lua nova de Ares. E depois a gente teve o início do ano novo astrológico, que é quando o Sol passou por Ares. Então, é um período do ano onde essa energia do Ares está muito forte. Em vários fatores aí, a gente estuda isso, e aí vai ser a grande novidade que nós vamos passar hoje para as pessoas. A oportunidade de você estar tendo a chance de começar, iniciar. Começar, que é a energia do Ares, iniciar com toda coragem, romper todas as barreiras do oponente. Quem é esse oponente? É aquele que está dentro de nós também, tentando nos tirar do caminho de voltar à luz, a brilharmos como nós somos, só que temporariamente a gente está aqui vivendo períodos de evoluções e correções espirituais. Quem chamam de oponente? E esse oponente tem a missão dele, que é nos dificultar, entre aspas, nos tirar de um caminho para nós exercitarmos nosso livre-arbítrio e superarmos todo o processo para evoluir. Muito bem, tudo isso se dá numa lua cheia de Ares, quando houve a passagem do povo hebreu na libertação e que era comemorado junto com Jesus. Só que era uma comemoração física, porque foi um grande milagre, um milagre fantástico. Imagina toda uma nação como o Brasil hoje, passando por um milagre fantástico, coletivamente muito forte. E foi o que aconteceu com aquela situação. Todo um povo conseguiu sair de uma ruptura de escravidão. E essa escravidão é tudo simbólico. Que escravidão é essa? A escravidão é da luxúria, da vaidade, que era representada pelo Egito. Então, todo o ego, todo o processo de estarmos presos às questões que a gente entende como verdade, mas não são verdades, elas são rompidas, são quebradas as amarras desse processo e é feita a libertação. De uma forma física. Aí vem Jesus e faz a libertação espiritual. Para quem é cristão, vai lembrar que ele diz Eu sou o Cordeiro de Deus. Eu sou a ressurreição. Ou seja, quem era o Cordeiro nessa história? O Cordeiro era aquele Cordeiro carneiro que era sacrificado em homenagem ao processo todo de sacrificação que vinha lá de trás de Abraão. Então ele diz Eu sou o Cordeiro e eu sou a salvação. Ou seja, eu vou ser o sacrifício para que vocês cresçam e vocês evoluam. Então essa mensagem é fantástica, mas a gente tem que se fixar aqui astrologicamente falando onde foi isso. Isso foi nessa era de Ares, nessa semana que ocorre a Páscoa. A Páscoa é, então, astrológica. Lua cheia, onde essa energia de Ares dá o pontapé inicial para toda a nossa libertação daquilo que a gente quer. E a grande pergunta é O que vocês querem? O que eu quero? De milagre. A gente tem que ter, como você sempre coloca no curso, a gente tem que ter muito bem definido o que a gente quer. Aí o mestre sempre fala Defina bem o que você quer. Porque pode ser que você seja atendido, então está preparado. Então a gente tem todo esse processo. E depois? Bom, depois que eu quero, o que eu quero de tanta liberdade, o que eu tenho que fazer para que isso ocorra? Então são duas perguntas importantes. A consciência, o conhecimento, ele é soberano. Ele é fantástico. Nos leva a entendimentos que nos levam a uma outra dimensão de compreensão. Então, bem rapidamente, essa questão astrológica, só para mostrar que é um ciclo lunar, é um ciclo que inicia com esse eixo de Ares e Libra, e que o cristão colocou assim, bom, vai ser a sexta-feira mais próxima da Lua cheia de Ares. Então, muitas vezes, alguns anos, aconteceram de ter a Páscoa judaica e a Páscoa cristã no mesmo dia. Porque aconteceu da Lua cheia ter caído na sexta-feira. E aí acabou acontecendo o mesmo período da festividade. Mas, de fato, astrologicamente, é o ponto mais verdadeiro do ponto de vista tabalístico e do ponto de vista mais amplo. A sexta-feira foi, evidentemente, por conta do fato do Jesus ter sido crucificado naquela sexta-feira. Ou começou todo o processo. Enfim, aqui o resumo da história e a mensagem é é um período, é uma semana muito forte para que a gente possa usar toda essa energia lunar em favor daquilo que a gente quer de merecimento, de rompimento com barreiras limitantes e que a gente possa realmente atingir tudo de bom. Então, a gente vem e solta uma comunicação importante, né, Carminho? Vamos dar um curso de astrologia que vai ser em quatro sábados. E esse quatro é um número muito interessante. Tudo na Kabbalah, tudo na vida, faz em quatro. Uma dica para as pessoas é tudo que você queira fazer na vida, faça em quatro etapas. Pode reparar que as fases da Lua são em quatro etapas. As grandes fases das pessoas, da vida, é em quatro fases. E tudo tem quatro fases. E se a gente for ver, o ano está dividido em quatro fases, que são os quatro pontos cardeais, quatro estações do ano. Então, o quatro é um número que é a base da pirâmide. Quatro lados. Quatro é um número muito importante para a gente construir alguma coisa. São as quatro fases da criação. Então, a gente tem quatro sábados para criar uma nova fase astrológica para que as pessoas possam aprender astrologia. E a grande mensagem aqui, Carmen, é convidar as pessoas que gostam tanto de astrologia, são apaixonadas por astrologia, como eu, desde os 15 anos estudando astrologia. Primeiro eu me considero astrólogo, depois eu me considero engenheiro. Eu sempre brinco dizendo que eu sou engenheiro eletrônico por formação e astrólogo por vocação. Então, talvez eu tivesse que ter sido astrólogo por vocação também e por formação, mas as duas coisas acabaram se complementando. Eu brinco sempre dizendo, desde a época que eu ia na Casa da Carmen, nas primeiras orações, eu acho que eu virei engenheiro só para entender todo esse lado metafísico, porque todo esse lado eletrônico, de eletromagnetismo, eu conseguia fazer uma ponte entre esse lado visível e o não visível, ou pelo menos entendível e o não entendível naquela fase. Enfim, é dada aqui a oportunidade para que as pessoas possam conhecer a astrologia, entender como que aproveita-se essas vibrações no momento certo. Então, a lua cheia, não só a lua cheia, mas a lua nova, a lua minguante, a lua crescente. As pessoas não sabem, Carmen, mas a lua minguante, por exemplo, é um momento muito bom para você enraizar, fazer âncora de coisas que você quer. Muita gente acha que a lua minguante é uma fase não muito boa, é legal não fazer nada. Muito pelo contrário, ela é ótima para você fazer um detox, para você fazer uma depuração de todas as energias do corpo. É um momento fantástico para você se purificar e limpar, tomar muita água e fazer um detox total. Mas também é uma fase que quando você tem um projeto, você começa ancorando esse projeto na lua minguante e inicia ele depois com mais força na lua crescente. Então, você quer dar raiz para o seu projeto? Ah, vou montar uma doceria. Monta essa doceria com todas as características que você quer, com ascendente, com meio do céu, é muito importante ver os aspectos. Mas a lua minguante, ah, não deu jeito, eu vou ter que fazer na lua minguante. Ótimo. Caracteriza isso de uma forma a enraizar, criar raiz para você, então, fortalecer esse elo desse negócio que você está montando. Então, tem jeitos e jeitos de a gente olhar a astrologia. Tudo isso a gente vai dar dicas no curso, tudo isso a gente vai passar para as pessoas. Além de ela poder entender o mapa, ela vai poder fazer o mapa dela, Carmin, porque a gente vai dar para as pessoas, é um bônus que nós vamos estar passando, o link para que ela entre em computador, um link gratuito para que ela faça o levantamento do mapa astrológico dela ou de qualquer outra pessoa que ela queira fazer. E aí, ela vai poder ter a oportunidade de entender o mapa dela ou daquela pessoa que ela gosta ou que ela quer de alguma forma ter interesse em conhecer ou ajudar a pessoa. Então, eu vejo assim, é uma oportunidade única, fantástica que a gente está trazendo, comprimindo isso em quatro aulas super grandes, porque elas vão ser de três horas, duas horas e meia e vai ser bastante interessante. Pois é, eu realmente recomendo, porque na Ásia, no Oriente, as pessoas não dão um passo sem consultar o mapa. Tanto dirigentes governamentais quanto empresários e pessoas normais como nós, eles querem saber qual é o aspecto do céu para estar entendendo como é que pode otimizar a frequência das escolhas naquele período da vida. E isso é muito legal, né, Albano? Até me arrepia, porque a astrologia tem, a astrologia veda tem cinco mil anos, enfim, é uma experiência realmente exata, já que você é engenheiro, e é importante as pessoas conhecerem, porque é uma forma de estar observando o céu em cada fase, principalmente agora, tem tanto o novo planeta, exoplaneta, corpo celeste, Humberto. Mas isso não muda, né, a carta astrológica daquilo que todas as pessoas estudaram desde sempre. E é legal a gente saber, olha, cuida da saúde, agora é propício para você tentar mudar de carreira, por mais que seja pandemia, isolamento social, que seja uma realidade completamente diferente daquilo que nós já vivimos no passado, sempre nós temos a oportunidade de recomeçar. E é justamente quando a gente acha que está tudo perdido que vem muitas luzes no final do túnel e depende da nossa escolha acertada para realmente ir lá e manifestar aquilo que a gente precisa, né, a nível de liberdade financeira, alegria, cura, felicidade, toda essa irradiação, né. Olha aí, família Pax, são dois sábados de abril, dois sábados de maio. Como meu computador está desligado, eu não sei as datas, criança, então você pode ir, eu até posso procurar aqui no meu calendário, se é que eu me lembro, direitinho é, eu acho que é 10h24 de abril, né, nas aulas, e dois sábados de maio também. E você tem todas as diretrizes aí nas nossas mídias sociais, e é um processo de autoconhecimento, porque esse ano, vai ser mais um ano, o planeta inteiro, 8 bilhões de pessoas vêm de casa. Quem já está vacinado nos outros países e no nosso, tem que continuar vindo de casa, porque enquanto essa história não terminar, né, a gente não tem esperança de trilhar o nosso caminho externo, do lado, saúde. Então, investe em você, se aprimora, faz curso, se autoconhece, vê o que está acontecendo no céu, né, muito legal. E um ponto que você falou foi muito importante, assim, embora eu seja engenheiro, e na época que eu estudei astrologia, de fato, não existia software, não existia nada que pudesse ajudar a fazer os cálculos, você tinha que ir na unha, fazer, e usar trigonometria, seno, cosseno, tangente, aquela coisa toda que o pessoal abomina, aquela coisa assim, que enche a todo mundo de cabelo em pé, tabelas e tabelas, efemérides, só que hoje, o software te dá tudo isso em três minutos. Aquilo que eu fazia durava oito horas para fazer um cálculo do mapa, de trabalho, eu ia sentar com o papel que eu desenhava na mão, para daí começar a fazer a interpretação. Então, depois de oito horas de trabalho que você ia sentar e ia fazer. Realmente, era muito complicado, e isso facilitou a vida de todos, essa energia aquariana que a gente está entrando cada vez mais, trazendo oportunidade de acelerar processos, em três minutinhos ou menos, você consegue fazer o levantamento do mapa e a partir daí começar a fazer a interpretação do mapa. Então, a gente vai dar a chance de pessoas que não sabem nada, zero, zero de matemática, ou melhor, você precisa saber o que é trígono, o que é quadratura, o que é 120 graus, o que é o triângulo, o que é um quadrado, simples assim. Então, qualquer criança de 10 anos sabe o que que eu vou estar falando, então, não se preocupe com a questão de conhecimento, as pessoas sempre falam, abano, mas será que eu vou dar conta, será que eu vou aprender? Gente, o curso foi montado para dar de uma forma que qualquer criança de 10 anos vai entender, então, você fica tranquila que você vai conseguir absorver as informações. E o legal é o que você falou, Carmen, é o fato de que a partir desse momento você entende os momentos certos para você tomar decisões ou de avaliar determinadas situações, como é feito há milhões de anos lá no Oriente, é que as pessoas têm essas atitudes muito mais enraizadas. Agora, no Ocidente, cada vez mais, isso está se tornando uma prática verdadeira. Vale lembrar que na Idade Média, na faculdade, e uma delas era a Astrologia. Ele não podia saber Astrologia para ser médico. Para ele se formar em Medicina, ele tinha que ser Astrólogo. Não sei se... Incrível, eu não sabia. Pois é. Eu não sabia, a dica... Maravilha. Ele tinha que saber a Astrologia, porque na época a Astrologia usava-se todo o processo hermético, por exemplo, olímpico. Ele ia tratar da unha encravada, mas ele ia ter que entender que está ligado a unha encravada. Mas o corpo está relacionado com tudo. Então, se você... Deve estar dando um delay aí. Está acabando? O médico... Eu não sabia que os médicos precisavam conhecer a Astrologia. E o que aconteceu... O que acontece é que a Idade Média, por vários fatores não muito claros, abafaram a Astrologia, porque não seria uma informação muito interessante para que as pessoas soubessem. Então, dentro de uma cultura ocidental, a mesma coisa que fizeram em jogar as pessoas na fogueira, falaram que, olha, peraí, o mundo não é redondo, não, o mundo é quadrado, você falou que o mundo é redondo, então vai para a fogueira. Muitas coisas aconteceram e acabaram abafando, coisa que não aconteceu no Oriente. O Oriente não teve esse processo. Aqui, já na Idade Média, na Europa, principalmente, todo esse processo foi abafado, foi tirado a credibilidade da Astrologia de uma forma conveniente e foi difícil resgatar novamente. Isso foi acontecendo gradativamente através da França, através da Espanha, a própria Alemanha teve muita origem também astrológica muito interessante e aí começou a se voltar novamente para a Astrologia. Mas o fato é que a Astrologia vem da época de Abraão, aí os Essênios que sabiam a Astrologia de uma forma brilhante, os próprios Maias tinham a prática da Astrologia. Enfim, todos, todos sabiam de alguma forma como utilizar as ferramentas astrológicas. E aí, hoje em dia, se você vai para o interior, se você vai na agricultura, se você vai olhar para a área de plantação, você vai ver que é utilizada a Astrologia. Eu conheci recentemente um fazendeiro do sul do Brasil em que a plantação é rigorosamente seguida à linha conforme o ciclo lunar. E ele veio da Europa, ele teve uma passagem grande na Europa cultivando morangos e tudo mais, e existem estudos muito próximos da Astrologia para dizer qual o período favorável para se plantar, para se cortar, para se colher, e é usada a Astrologia de uma forma bastante séria. Então, quantas coisas estão acontecendo, a gente não tem noção, não sabe, mas há uma movimentação muito forte. Há muitos empresários já hoje, Carmen, que usam a Astrologia para as suas tomadas de decisões. E a gente tem que lembrar sempre o seguinte, você está sobre um impasse, você é um empresário, você é dono de uma empresa, e essa empresa pode ser pequenininha, não tem problema, você é uma dona de, sei lá, você tem um lugar pequeno que você faz corte e costura e faz roupa para a vizinhança. Puxa, o que eu faço essa semana? O que eu faço nesse mês? Você olhando o teu aspecto astrológico, você vai poder falar, opa, esse período dessa semana estou super bem, vou aproveitar e vou fazer meus contatos telefônicos, porque é a semana favorável para eu contactar todo mundo. Ou a outra semana, não, não estou em um período legal, vou então continuar na produção e desviar o foco e manter o foco na produção, porque agora fazer comunicação não vai dar muito certo. Tudo bem, ela faz o trabalho. Então é que nem você olhar e falar assim, eu vou para a praia, vou tomar sol, você não vai no dia de chuva, nem no dia que está meio mudlado, que vai perder tempo, que vai perder tempo. Você vai falar assim, bom, vou esperar o dia certo, é a mesma coisa, só que a gente não enxerga, como a gente enxerga a questão do clima. Então tem muita gente tentando tomar sol em um dia que está chovendo para caramba, logicamente falando. Verdade mesmo. Muito legal. Olha aí, família Paxi, então em quatro aulas você pode aprender tudo sobre astrologia de A a Z, são dois sábados em abril, dois sábados em maio, são três horas de aula, duas horas e meia, três horas por sábado para que você aprenda a interpretar como é que são as possibilidades favoráveis para que você se desenvolva nas suas habilidades e melhore a vida, no aspecto pessoal, financeiro, emocional, profissional, enfim. Muito legal. Eu não sabia que os médicos precisavam conhecer a astrologia para estarem exercendo a profissão, pois é. E tem uma coisa que eu acho que é muito interessante, as pessoas, muitas vezes, elas não conseguem entender a reação ou do marido, ou do pai, ou do filho, e fica naquela relação às vezes um pouco complicada, difícil. Quando você começa a olhar o mapa astrológico, você começa a ter uma compreensão maior das coisas, não só do seu mapa, como no mapa de outras pessoas, ou até do momento em que você está vivendo. Então, quando você faz o mapa, eu vou brincar de novo com o Waze, vamos lá. Se você está no trânsito, parado no carro e xingando o mundo porque você não consegue sair daquele lugar, mas se você olha para o Waze, o Waze está dizendo, olha, lá na frente tem um carro batido e tem um processo complicado, vai demorar 20 minutos, a previsão de 20 minutos de trânsito, você já fica já relax, você já fala assim, tá bom, então foi por isso que aconteceu. Você começa a ter uma compreensão maior de uma situação. e a astrologia permite isso, você ter uma compreensão maior das coisas, seja de você, seja do seu marido, seja do seu vizinho, quem você quiser fazer o seu mapa. a partir desse momento você começa a entender melhor o processo da... Puxa, então eu preciso melhorar então o processo aqui para acertar ali. Isso, a astrologia, ela é fantástica. Ela é uma ferramenta que te abre caminhos para também um autoconhecimento e um conhecimento também maior de outras pessoas da qual você tem interesse. então não é muito difícil encontrar pessoas querendo fazer mapa de filho, de marido e é fantástico porque isso vai permitir você verificar as potencialidades existentes até nas relações porque ninguém nasceu filho de ninguém por acaso, ninguém casou com ninguém por acaso. Tem algo muito forte e esses laços estão muito presentes quando você faz estudo astrológico. É muito claro você ver as relações históricas. A outra coisa, Carmen, que eu acho que é muito legal as pessoas saberem é que esse curso de astrologia vai permitir, óbvio, é um curso de quatro aulas em que a gente quer dar à pessoa a oportunidade de ela já dar um salto quântico em quatro aulas praticamente num estudo da interpretação. Então ela vai saber fazer o mapa, saber interpretar o mapa e tirar conclusões daquilo que ela está vendo. Então a gente dá para ela uma condição muito boa para que ela possa estudar o mapa e entender e fazer o mapa de alguém. Se ela quiser depois se desenvolver e foi assim que eu comecei na minha vida, exatamente assim, eu fiz um curso de quatro aulas que era de um período de férias da faculdade e eu já sabia astrologia, tudo bem, já tinha estudado, já tinha lido muitos livros, etc. Mas aquela formação ela foi um divisor de águas. Então para quem é estudioso, gosta, mas nunca teve uma sequência organizada ou até mesmo para aquela pessoa que nunca teve mas gostaria de compreender, essa é a hora. Essa é a chave para que a gente possa dar um salto quântico. E por que a gente se empolga tanto em fazer isso, Carmen? Eu vejo assim, a Pax é um celeiro de oportunidade para as pessoas crescerem em várias áreas, não só na astrologia, em várias áreas. Até ontem eu escutei a música, a musica-terapia e tem todas as áreas. A Pax tem no DNA dela, até pela Carmen, solta todas as ferramentas possíveis e imagináveis que o universo nos possibilita. Então você tem na Pax tudo, tudo que você precisa para se desenvolver como pessoa, como a melhor pessoa. Você tem cromoterapia, você tem Pax, você tem Feng Shui, você tem tudo, né, Carmen? A gente está aqui humildemente trazendo o conceito astrológico com esse propósito de expandir sementes, expandir colaboradores, expandir pessoas que são futuros facilitadores para outras pessoas e que possam se desenvolver nessa atividade astrológica. Eu acho que essa é a grande missão que a gente tem e a gente procura fazer isso de uma forma mais séria possível porque infelizmente a gente vê o contexto social, as pessoas procurando ir para caminhos mais fáceis ou mais rápidos e é tudo uma questão de consciência, tudo uma questão de conhecer, se estruturar e boas informações. Acho que eu tive muita sorte de ter tido bons professores, realmente uma linhagem de astrólogos que aliás tem passagem aqui de que os brasileiros são muito bons, muitos astrólogos fantásticos, eu tive a oportunidade de conhecer e ter aula com o Fatiolo que foi o presidente da Associação Brasileira de Astrologia, um cara que está aí até hoje fantástico e outros tantos por aí que foram sempre muito importantes na divulgação da astrologia correta, da astrologia verdadeira, da astrologia que precisa ser realmente praticada. Então essa é a visão. E eu sou muito visual, né, Carmen? Eu gosto de sempre colocar muita coisa, até estou demorando demais já para colocar alguma coisinha aqui agora, mas aqui atrás, por exemplo, eu tenho um quadro com as fases da lua, né? Ele é. Que alguém me deu de presente, alguém me deu de presente, então foi a turma da época que eu estudava, eu trabalhava na Nike, eu trabalhava na Nike e na Nike o pessoal sabia que eu gostava dessa astrologia e me presentearam no meu dia de aniversário com esse quadro e ele está comigo até hoje. E eu gosto de sempre passar, eu vou te mostrar aqui, pessoal, o que a gente gosta de estar compartilhando, né, Carmen? Acho que eu vou ter que abaixar um pouco. É. Muda aí, eu também vou mudar aqui a minha cadeira porque ela continua andando. Andando. E aqui, a gente gosta de mostrar, né, os aspectos astrológicos porque sempre de uma forma muito visual eu gosto de mostrar e aqui eu estou com o mapa, por exemplo, da Lua cheia, né, então eu vou pegar aqui bem especificamente a Lua e o Sol que estão fazendo esse ângulo aqui, mas esse... Tem como apresentar um pouco mais, assim, está aparecendo a barra do computador e está dando para ver o eixo vermelho e o triângulo, mas, assim, detalhes não dá para ler, assim. É, é. Eu vou... Na verdade... Como é que você consegue aproximar um pouco para a gente poder enxergar, né, Família Pax? Eu vou colocar em pedaços. Aqui. Aqui nós temos... Aqui nós temos... Vou mostrar aqui com um pouquinho de canetinha aqui. Então é assim mesmo que a gente faz na aula. A gente mostra para o pessoal, né, ensinando quais são os símbolos. Então a gente tem aqui o Sol, né, a gente consegue fazer com que as pessoas entendam. Por exemplo, aqui o Sol está fazendo um aspecto com o Quíron e com a Vênus. A gente vai ensinar todos os símbolos astrológicos, todos os planetas, todos os aspectos que formam essa quadratura que é uma linha vermelha que está aqui, um trêgnum e os signos, né? Então a gente vai conseguir trazer para as pessoas... Opa! Eu estou aqui rabiscando. deixa eu pegar a borrachinha, apagar, pronto. Onde você consegue ver, por exemplo, que aqui eu vou ter que abrir um pouquinho, não tem jeito, mas é o grande trígono dessa Lua cheia que está pegando Marte com Saturno e a Lua fazendo um grande trígono na Lua cheia que ocorreu. Então não foi só simplesmente a Lua fazendo um aspecto com o Sol. Mas sim, junto com isso, houve um alinhamento fantástico entre Marte, Lua e Saturno. E isso trouxe uma força muito grande para essa Lua cheia, trazendo essa energia do Marte, do Saturno e da Lua, reforçando aquilo que a Carmen falou, todo dia é um recomeço, toda forma de recomeçar. Isso é uma linguagem bem própria do ariano. O ariano está sempre, todo dia, é uma vida nova. O ariano está sempre começando. Esse papel de recomeçar é fantástico porque nunca desanima. Quando você fica olhando para trás se foi bom ou se foi ruim, você fica olhando para trás e você acaba não dando conta e ou desanima ou fica muito eufólico, mas você não olha para trás, você olha para frente. Olhando para frente, você tem que estar recomeçando e sempre recomeçando que é o papel do Ares, está sempre motivado a começar tudo de novo. Então, fantástico essa energia. Por isso, tão forte essa Lua cheia, que é exatamente isso que você falou, é um recomeço. E esse Marte trouxe muita força para essa Lua, com esse Saturno, da consolidação, para reforçar mais ainda essa característica já muito forte da própria Lua cheia. Então, gente, a gente procura, de uma forma bem visual, mostrar os aspectos. A gente procura colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo, esse aqui não vai dar, mas a gente tem um programa que vai mostrando para vocês. Aqui eu não vou conseguir expandir, não consigo expandir a tela. Esse aqui não vai dar. Mas, o que a gente faz? O Zoom é uma ferramenta fantástica, porque no Zoom a gente consegue fazer o compartilhamento da tela e, no compartilhamento da tela, a gente consegue dar Zoom, consegue escrever, a gente tem uma lousa, a gente consegue, como se eu estivesse, do seu lado, fazendo uma aula particular. é impressionante, é fantástico. Eu sou apaixonado pela plataforma, porque a plataforma, ela permite você estar do lado da pessoa até mais presente do que quando você está, eventualmente, porque você tem que pegar um papel ou tem que anotar e a pessoa do lado ou de frente fica meio complicado. Você estar na tela do computador é muito bom, porque você tem o áudio, você tem o visual e você está tendo até hoje em dia, Carmem, uma coisa que eu tenho observado, não sei se você, acho que certamente você também, porque transcende tempo e espaço, é a energia da pessoa. Mesmo que a gente esteja do outro lado da tela, a gente sente a conexão energética das pessoas, não é verdade? E eu acho que isso é um treinamento, é um treinamento para a nossa evolução espiritual de transcender tempo e espaço. Daqui a pouco todo mundo é luzinha mesmo, não tem mais corpo físico. e a gente já está treinando isso, a gente já está virando já meio que luzinha, podendo conseguir captar a energia das outras pessoas, não precisando estar tocando a outra, é uma coisa que às vezes me passa pela cabeça, como a gente já está passando por uma fase de treinamento, por uma evolução humana de conexões. Então, aqui a gente traz os símbolos, os planetas, a gente traz cada fase, a gente vai falar muito sobre os elementos da natureza, o fogo, terra e água, aqui, onde você tem a quantidade de elementos, fogo, terra e água, cardeal, fixo e mutável, isso traz toda uma base de estudo preliminar para a montagem de um mapa. E, por fim, a gente faz o estudo de mapas de pessoas importantes. Então, por exemplo, a gente coloca o mapa do Ayrton Senna, que é um aeriano, e as características que o mapa dele, como todo mundo conhece o personagem, fica fácil depois que você entendeu algumas coisas que foram passadas na aula, reconhecer isso no mapa. Então, a gente, Angelina Jorielis, por exemplo, também é outro mapa que a gente vai mostrar, que tem muita energia própria, porque ela tem algumas características bem evidentes, astrologicamente falando, alguns marcos pessoais, como, por exemplo, a doença prévia que ela teve a nível mamário, também a gente explica por quê. Então, é uma aula de astrologia, a gente escolhe detalhadamente mapas de pessoas para mostrar na prática. Então, além de tudo, é uma aula prática, não é aquela coisa muito teórica, eu procuro sair da teoria e quanto menos, é óbvio, a gente tem que trazer teoria, tem que trazer informações, mas sempre de uma forma muito divertida, sempre muito visual e colocando sempre temperos do dia a dia. Voltando aqui na lua cheia, nós ainda estamos na semana dessa lua cheia, nós temos aqui o Quirom junto com o Sol e eu não podia deixar de falar do Quirom e da Vênus que estão aqui colocados, deixa eu voltar para o outro mapa, esse aqui. Aqui a gente vê claramente os três, opa, deixa eu pegar uma canhetinha um pouco menos, agora sim, a Vênus, o Quirom e o Sol juntos nesse processo que a gente está falando da lua cheia. Além do grande trígono que a gente viu do Marte, a gente tem ainda esses três planetinhas juntos em Ares, então Ares está recheado de energia trazendo a Vênus, trazendo o Quirom e trazendo o Sol a oito graus. Esse é uma energia que traz cura, cura para as pessoas, cura para você mesmo, cura para a relação, Vênus estando junto aqui, a relação das pessoas. Agora, sobretudo, não só a relação amorosa que as pessoas acham, é todo tipo de relação. E é a relação maior, aquela relação de você com você mesmo. Essa relação de você com você mesmo, com esse Sol e o Quirom, mostra bastante isso. Ou seja, o que vem a ser esse processo? É um processo em que o Sol representa a própria pessoa, a sua própria essência. O Quirom trazendo o seguinte, a grande oportunidade de você se curar emocionalmente, espiritualmente, de todas as coisas que você colocou na sua vida indevidamente. E o que me chama muita atenção foi o momento em que você fez as canalizações, caramente esses dias todos, muito fortes, como sempre, mas trazendo todo esse processo da limpeza, da causa e efeito e agora a gente vivendo aí uma noite que vai ser a noite do Conselho Carmo que a gente tem a chance de novo de reset, apertar o botãozinho de novo e dar um alto e controle como que o universo é fantástico, né, Carmem? Toda vez, a gente, cada 90 dias o universo nos dá a oportunidade de a gente fazer um alto e controle com o nosso computador pessoal e começar do zero. E o legal é que hoje é começo de ano, o primeiro ritual de quatro do ano, e é justamente antes da Páscoa de Renascimento, quer dizer, sinal de mais abertura é impossível, né, por que você faz um pouco de dias, transmuta o que não está certo e renasce, se Deus quiser, no domingo, junto com o Dianmar Cristo, o Cristo, né? Eu sempre me sinto, eu como ascendente sagitário, eu sempre me sinto muito otimista e sempre muito sortudo, porque toda vez eu estou sempre chegando perto em um momento interessante, e era engraçado, gente, eu sempre gosto de contar algumas historinhas, lá na carne tinha as orações, era um grupo reduzido, era na casa dela, em todo aquele processo, então as pessoas eram convocadas, entre aspas, convidadas, por telefone, olha, vai ter hoje a reunião, porque a Carmen dava aula de inglês, não era todo, né, era um começo, e aí, tinha época que eu tinha prova na faculdade, de repente eu aparecia, a Carmen falou, ah, sabia que você ia vir, porque hoje era um dia especial, dá para acontecer um negócio, lembra disso? Lembra disso? Não arrepia, é que você tem o feeling, você está ligado quando tem uma... É, a gente tinha uma chamada telefônica, mas também tinha uma chamada energética, que do nada eu saía da faculdade falando assim, não, hoje eu vou na reunião da Pax, de qualquer jeito. Gente, eu morava, sempre morei para o lado de cá, no Morumbi, e sempre foi na casa da Carmen em Santana, então imagina a distância de deslocamento, né? E teve época que eu saí de São Bernardo, da faculdade, que era na FEI, na época, ou até mesmo depois quando eu fui para a FAAP, então as pessoas morrendo de cansaço, acabou a prova, vão embora para casa, de repente dava um instalo, falavam assim, não, tenho que ir para a Pax, hoje tem a oração lá, e acontecia exatamente esses feedbacks. Então isso é legal, porque eu me sinto sempre muito sortudo de alguma forma de estar conectado com os momentos importantes. Sem dúvida, o reset, voltando aqui, é um dia, um dos quatro, como você lembrou agora, é importantíssimo para a gente fazer o autocontodel, para a gente refazer a vida, e na astrologia está sempre muito significado. Outra coisa que eu acho sempre legal é, a astrologia é eternamente um estudo, eternamente um estudo. E todas as mensagens dos mestres, todos os acontecimentos, eu vou lá e olho no mapa astrológico e vou ficar olhando para ver o que está acontecendo. E eu posso garantir, pessoal, é surpreendente, surpreendente as anotações dos dias em que a Carmen é convidada a fazer determinadas orações ou o próprio curso em milagres, né, Carmen? É impressionante porque, às vezes, eu nem falo para a Carmen, eu pego os dias, vou olhar o mapa, vou ver os aspectos, e aí eu falo assim, nossa, o Sanjay May realmente é o astrólogo maior que tem, porque é impressionante. E se eu não enxergo, humildemente, eu vou dizer o seguinte, pessoal, e é uma coisa importante para todos, não é o astrólogo que erra, a astrologia está lá, não é a astrologia que erra, é o astrólogo que não consegue enxergar, porque ele tem as suas limitações, nós somos limitados, então a gente tem que ter a nossa humildade de dizer, eu não consegui enxergar isso. Haja visto uma coisa muito importante, nenhum astrólogo no mundo, no mundo, conseguiu identificar a pandemia. Nós conseguimos, e eu tinha até feito uma palestra lá na Pax, em dezembro, a coisa começou a estourar em janeiro, em dezembro, de que algo muito forte iria acontecer, olha, já há algum tempo, nós já víamos falando, e achávamos que era uma guerra mundial, ou algo que abalava as estruturas coletivamente, isso era fato. Agora, dizer que era uma pandemia, não. E todos os astrólogos hoje no mundo reconhecem esse processo, eles admitem de que não houve alguém que possa dizer, olha, é pandemia, é saúde. Todo mundo ficou configurado na questão mais coletiva de guerra, tinha lá o problema da Coreia do Norte na época, então muita coisa poderia acontecer por ali. Agora, depois que isso aconteceu, aí todo mundo começa a achar as respostas. E é assim que funciona, é assim que a astrologia cresce, porque quando você vê, que nem quando você faz a prova, depois que você tirou zero e você vai ver o gabarito, você fala, agora eu entendi, é assim, assim, sabe? Que nem quando você vai estudar outra língua, inglês, você não sabe, depois que você escutou a outra pessoa falar assim, agora eu entendi. Então, os feedbacks, e a vida nos dá esse feedback, você pega o mapa, entende o que está acontecendo, aí você começa a dar respostas para aquilo que está, e isso evolui o teu conhecimento, evolui. Então, chega num ponto em que você realmente está conseguindo dar uma boa leitura no mapa, e isso, gente, não é muito tempo, não, é muito rápido. Por isso que a gente é muito confiante de dizer que em quatro aulas você vai conseguir saber usar muito essa ferramenta. E eu tenho uma sacada, né, Carmen, me perdoe, ele está colocando alguns pontos assim, meio fora, mas eu acho que a experiência de ter 30 anos ou mais de vivência com a fraternidade Pax e todos os mestres, tem uma coisa que ninguém tem, nenhum curso tem. que são as figuras dos mestres pintadas, canalizadas, que a Carmen tem nas salas dos mestres. Eu sempre as utilizo de uma forma reverenciando sempre, pedindo permissão sempre, porque é uma aula de astrologia. Quem canalizou e quem pintou, que eu sempre esqueço o nome, é o Pio, né? É o Pio, o Omega Prado. Isso. Eu sempre aula de astrologia. É que nem você pegar Michelangelo e ver a Santa Ceia e você, e lá no nosso curso a gente também fala sobre a Santa Ceia, na hora que o cara bateu a foto, na hora que ele bateu a foto, ele agrupou as pessoas do jeito que estavam lá na foto, vocês podem reparar, é o grupo de três, depois mais seis apóstolos, eles estão, os três conversando, depois mais três, outros três, isso é o grupo de ares touro-gêmeos, câncer-leão-virgem, primeira estação, segunda estação, terceira e quarta estação. Você pode reparar que na Santa Ceia o último cara do lado esquerdo aparece os pés iluminados, os pés estão mais em evidência, que é o peixes, e a parte do corpo que rege peixes são os pés, que está representando a era de peixes, né? E todo esse processo. Então, é uma verdadeira aula de astrologia. E os mestres que estão lá, expostos também em uma verdadeira aula de astrologia, para a gente mostrar quem é fogo, quem é terra, quem é ar, quem é água. Então, você sai, já logo na primeira aula, conseguindo fazer uma leitura de pessoas assim, ah, você é mais de fogo. Não é que a pessoa é de ares, leão ou sagetário, não é isso. Mas é que a pessoa vai ter uma energia muito forte do elemento fogo. Você já consegue identificar que a pessoa tem muita energia do fogo, ou muito da água, ou muito do intelecto. É uma pessoa que tem muito elemento ar, ela é gêmeos, com o ascendente Libra, com a lua em aquário. Mas antes de fazer tudo isso, a gente já consegue mostrar, fazendo uma leitura desses elementos. E por que eles são tão importantes? Porque eles trazem todo esse componente de a gente agir na vida, reagir na vida, com os quatro elementos, fogo, terra, rar e água. Então, é um pouco disso aí, falei bastante. Então, em quatro aulas, você vai aprender de A, Z, tudo sobre astrologia. Dois sábados de Brasil, dias 10 e 24, e dois sábados de maio. Tem todas as diretrizes de informações aí nas nossas plataformas digitais. E considere, aprender, que é para você entender os seus processos de evolução nesse nosso ano que está só começando, né? 2021. Agora eu tenho uma atenção, eu tenho uma atenção importante para passar para as pessoas. O curso, ele é limitado. A gente quer dar um bom atendimento para as pessoas. Então, a gente quer dar um bom atendimento. Então, ele tem uma limitação de pessoas. Eu acho que é conveniente você correr, falar com a Laysa, ver rapidamente o que tem que ser feito, porque a gente está realmente trazendo uma quantidade limitante para poder apoiar a pessoa, para dar suporte para ela. Então, corra. Se você tem interesse ou ainda não tomou decisão, vai correndo falar com a Laysa, porque quando fechar, infelizmente, eu vou ter que fechar. É claro, está certo. Porque brasileiro é tudo na última hora, né? É impressionante. Cinco minutos antes do Zoom, tem gente pagando e entrando. Nas conferências internacionais de metafísica, você lembra, a gente comprava 30 reais, né? Três meses antes, sessenta, dois meses antes, e cento e cinquenta na porta. Mil e quinhentas pessoas compravam na porta. Na porta. Mesma conferência, entendeu? É. E a gente precisava do dinheiro antes para comprar passagem de gringo, para pagar hotel para gringo, entendeu? Para pagar gráfica, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quer dizer, essa consciência do Brasil tem que mudar, né? Concorda? Sim, sim. E graças a Deus está mudando, acho que as pessoas estão percebendo, lentamente, porque se a gente olhar, isso que a Carmen, o que você falou, Carmen, realmente é impressionante, as pessoas deixavam de pagar 30 reais para pagar 150 porque estavam na festa. Porta, eu estava no estado de choque. É possível. Quando a gente precisava da grana lá atrás, tinha que emprestar daqui e dali e tal, para poder trazer estrangeiro, você tem que pagar há uns meses antes, tem que estar com tudo certo, etc e tal. Mas, por exemplo, acorda de manhã, ah, eu vou fazer. É, eu achei por bem, é uma forma, eu acho que é uma forma justa de dar a quem está participando do curso uma oportunidade de estar quase que numa sala realmente virtual, mas ela está quase presencial, onde eu tomo a iniciativa de falar com as pessoas, ter feedback, qual a sua dúvida, sempre interrompo em alguns momentos a gente tem um excedente de horário para eu tirar a dúvida da pessoa, porque quase que o processo para que ela possa depois fazer as suas leituras, ah, aliás, é apostilado, então todo o curso tem uma farta informação em PDF em que ela recebe esse material, além de ela poder tirar suas dúvidas comigo, por isso que eu quero manter esse grupo limitado, porque realmente as pessoas que vão fazer o curso vão ter uma atenção bastante grande da gente, tá, então é, não é, não é nenhuma outra coisa, eu acho que é importante, eu criei um PDF explicando detalhadamente o curso, as pessoas podem ver lá, esse curso é um curso que tem um valor, realmente, quando eu fiz o cálculo desse curso, eu fiquei assustado por tudo que foi desenvolvido, colocado, tantos anos de estudo, era um número muito grande, obviamente que o pessoal da Pax não vai pagar esse valor, vai pagar um valor simbólico perto do valor que eu levantei, esse material tá lá disponível, as pessoas podem ler e entender, então é realmente algo que a gente tá fazendo de forma muito especial, muito especial para que essa pessoa seja um colaborador, de ser um facilitador na vida, ajudar outras pessoas além de si mesmo, então, e aí a gente tem essa missão, eu costumo dizer que a nossa vocação, que nós somos chamados pelo universo a exercer a nossa vocação, eu passei de avião, não fui piloto de avião, engenheiro eletrônico mais ou menos, mas astrólogo não escapou, astrólogo... é profissional, olha aí, família Pax, meu amigo, ele, a esposa da Bíblia Luciana, o Eric, o filho, a família que eu conheço há muitos anos, mas ele é um excelente profissional e tá com a gente desde o início da história da Pax, das primeiras orações aqui em casa, e é um curso realmente imperdível, pra você que não tem noção de astrologia, pra você que quer investir em você, se autoconhecer, compreender esse momento diferente e histórico que a gente tá vivendo, né, de pandemia, isolamento social, enfim, é um processo onde você depois vai se profissionalizar, se quiser, na área, e vai ser um facilitador de astrologia, de repente você pode tá fazendo o mapa astral pra outras pessoas e recebendo alguma coisa em troca, né, dessa nova profissão, né. Antes de você estar falando, eu queria dizer que eu lembrei que amanhã eu vou conversar com a minha querida Silvia Domingos sobre a Luta Nova Era, que é o livro dela pra editora Amadas, amanhã é quinta-feira santa, nova peça, vamos falar sobre família, amor, páscoa, então amanhã às cinco da tarde eu tô aqui conversando com a querida Silvia Domingos. E é o Bando Absurdo que você me fale de coração, criança, porque eu não tenho relação aqui, ó. Olha, o sino da igreja aqui em frente de casa tá começando a bater, eu tô vendo o telefone que são 17,57. Segura? 17,57. Você vê que eu tenho a minha... É. Aquele... É. Eu tenho um relógio aqui, mas a cadeira, tem uma outra cadeira que eles ficam a perna às vezes. Você não precisa, você não precisa. Gente, gente, há 30 anos atrás a Carmen já não usava relógio, há 30 anos, há quantos anos. Não, eu não uso relógio, eu não preciso, eu sei a hora que vai acontecer. Impressionante, era a hora que a coisa tinha que... Então, você não precisa de relógio, olha aí, a prova tá aí. Eu sinto a vibração. Olha aí, família Pax, amanhã eu tô aqui às 5 da tarde conversando com a querida Silvia Lomindo sobre a Luz da Nova Era, que é o livro dela pela editora Madras, ela também canaliza Mestre São Geném, todos os mestres da Fernidade Branca, é um livro de várias mensagens e canalizações, e vamos estar falando sobre família, amor, Mestre Jesus, Lava Pé, essa energia da Páscoa de Renascimento. Ó, Banu, então a tua mensagem final para os nossos amigos. Bom, a minha mensagem final é um feliz aniversário, tudo de bom, Carmen, que você tenha muito sucesso, muita luz, muita saúde, 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 saúde. Ontem na live eu coloquei no meu background uma foto de um bolo bem grande, feliz aniversário, para transmitir lá para você, ficou lá na gravação, porque era muita gente, não dava para a gente falar, então, aqui minha mensagem final é saúde, saúde, parabéns, tudo de bom para você. E pessoal, estarei lá atendendo a todos nesse curso fantástico, super especial, e fiquem todos extremamente convidados, profundamente tocados para que sejam astrólogos da nova era. Tá certo. Obrigada, Urbano, beijo na família, gratidão. Valeu. Aloha, tudo de bom, so much love. Paola. Tchau. Tchau.